Não tem como começar esse Daily Flu sem ser com a notícia da saída do Diniz, né? Mas antes, deixa eu me apresentar pra você. Me chamo Alícia Cruz, sou estudante de jornalismo tricolor de coração e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Aproveita pra já se inscrever e deixar seu like pra me ajudar. A derrota pro Flamengo ontem e a permanência na Lanterna do Campeonato com apenas 6 pontos conquistados em 33 disputados foi a gota d'água pra permanência do técnico Fernando Diniz. Após dois anos se igualando ao Abel e se tornando o técnico mais longevo do século no Fluminense e apenas há 30 e poucos dias depois da sua renovação de contrato, ele foi demitido. E pra quem ainda tem alguma dúvida, ao contrário do que o jornalista rubro-negro Vene Casagrande soltou às vésperas do Fla-Flu, a multa do Diniz varia de 6 a 7 milhões. E é claro que eu não posso deixar de dar minha opinião. Pra mim tá sendo um mix de sentimentos, eu já até chorei. Eu queria sair do Diniz por achar ser o melhor pro Fluminense, então por isso estou feliz. Porque agora eu vejo, sabe, uma luz no horizonte pro Fluminense, uma luz no fim do túnel. Mas por outro lado, eu tô muito triste por essa ser a alternativa, né, de ter que demitir o Diniz. Pelo carinho que eu sinto por ele, pela gratidão. E do fundo do meu coração eu espero que seja apenas uma pausa, que um dia ele possa voltar ao Fluminense. Se Deus quiser, menos teimoso. E fica aqui o meu muito obrigado, Diniz, por tudo que você fez. Eu tenho certeza que a grande maioria dos tricolores te ama e sim, são muito gratos. E o Atlético Paranaense, que hoje também perdeu o Cuca, já fez contato com o destaque do Diniz. E vamos ver, né, pra onde o Diniz vai, se de fato ele vai pra algum clube agora. Eu confesso que vai doer ver ele com a camisa de outro clube. Mas a nós nos resta a aguardar, né, se vai haver de fato uma negociação. Enfim, vamos saber nos próximos dias. E falando ali do mesmo assunto, né, de Atlético de Cuca, será que vai ter uma troca de técnico? Porque o Cuca tá muito cotado na torcida tricolor. Pelo que eu tenho visto, e também na enquete do GE, ele é o mais cotado, né, pela torcida pra vir pro Fluminense. E eu gostaria de saber a tua opinião. Se o Cuca viesse pra cá, seria bem-vindo? O que você acha sobre isso? Falando de Fluminense, a ideia inicial, né, em relação a técnico do Fluminense, é manter o marcão no comando. E eu acho isso uma boa ideia, eu vou explicar o porquê. Mesmo com todas as dificuldades que o Fluminense vinha enfrentando, eu acredito sim que esse elenco ainda era muito fechado com o Diniz. Só realmente chegou no teto, só não tava dando mais certo. Então, vir qualquer técnico agora, por pura pressa, por puro desespero, pode fazer com que esse elenco não aceite. Mas o marcão não. O marcão é um cara que faz o arroz com feijão ali direitinho, é um cara que ama o Fluminense, a gente sabe que ele vai dar o melhor dele, e é um cara que todo mundo ama. Então, eu tenho certeza que esse elenco vai abraçar o marcão. Até mesmo o Thiago Silva, que vai estrear, né, como que o destino é. Eles, que são grandes amigos já há muitos anos, agora vão poder estar juntos novamente, mas dessa vez com o marcão, como técnico, e o Thiago Silva como jogador. Eu não tenho dúvida que pra agora, tá, não tô falando que pra sempre, mas que pra agora a melhor opção, de fato, é manter o marcão mesmo. Segundo o jornalista Paulo Brito, o Fluminense tava negociando com dois jogadores, um zagueiro e um atacante de velocidade. Esses dois jogadores não foram revelados, mas tinham um aval do Fernando Diniz. Agora, com a demissão do técnico, a gente vai ver como vai ficar essa situação, se vai haver alguma mudança de planos, mas, ao que tudo indica, segundo o jornalista, é que o Fluminense vai pra essa janela pra pelo menos mais duas contratações. E foi, assim, bem explícito, né? Pelo menos. Então, talvez, seja mais de dois. Vamos ficar de olho pra trazer aqui pra vocês. Nós perdemos o Fla-Flu, todo mundo sabe, ainda estamos na lanterna, e o GE soltou uma matéria, onde relata que, dos últimos quatro Fla-Flus, o Fluminense finalizou somente três vezes. Olha aqui, que loucura. Realmente, já tava bem saturado, né? Esse estilo de jogo do Fernando Diniz. Infelizmente. E 72% dos gols sofridos até aqui no Brasileirão foram após o meio do segundo tempo. Ou seja, os jogadores, de fato, estão ficando muito cansados. Não estão conseguindo manter ali o ritmo. Em entrevista ao GE, o Cano demonstrou insatisfação com a sua atual fase. Ele sabe que não tá rendendo. Disse que, claramente, ele não tá 100% e atribuiu isso à sua entorce no joelho, né? Que ele vem tratando. E a gente espera que, Cano, você se recupere logo. Porque se essa má fase do Fluminense tá do jeito que tá, se deve muito a você também. Não que você seja o culpado absoluto. Mas o Fluminense com você metendo gol era outro, né? Essas foram as principais notícias desse dia 24 de junho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, meu muito obrigada. Não esquece de deixar o teu like e também comentar esse vídeo pra me ajudar. Se inscreve, faz aí o que tu puder, tá? Um beijo e saltações, tricolores. Um beijo e saltações, tricolores.